O meu bem brigou comigo O meu bem brigou comigo e de novo me deixou Não sei o que acontece, não dá certo o nosso amor Me dedico o tempo todo quando estou nos braços dela Por qualquer coisinha à toa, amor sai pela janela O meu bem brigou comigo e de novo me deixou Não sei o que acontece, não dá certo o nosso amor O meu bem brigou comigo e de novo me deixou Não sei o que acontece, não dá certo o nosso amor Sente falta de carinho, ela vem me procurar De repente quer que em dia comece a embaçar O meu bem brigou comigo e de novo me deixou Não sei o que acontece, não dá certo o nosso amor O meu bem brigou comigo e de novo me deixou Não sei o que acontece, não dá certo o nosso amor O que ela quer me miga, mas eu posso lhe dar Se eu ganhar sozinho a mega só assim pra te aguentar O meu bem brigou comigo e de novo me deixou Não sei o que acontece, não dá certo o nosso amor O meu bem brigou comigo e de novo me deixou Não sei o que acontece, não dá certo o nosso amor Já notei que só carinho para ela não convém Junto com carinho quer um carro do ano também O meu bem brigou comigo e de novo me deixou Não sei o que acontece, não dá certo o nosso amor O meu bem brigou comigo e de novo me deixou Não sei o que acontece, não dá certo o nosso amor Não sei o que acontece, não dá certo o nosso amor